Já inventaram o Pálido Jaca e também o Colômbia, a onda agora é Pato, 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 Pato Vós te encheram, vai mais te chamar, dando feitado Vós te encheram, vai te chamar, ô brabo, ô brabo do Youtube Pato, 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 P Qu mention, f tension, f tension, f tension, f tension F isso, tudoleh, est Tudo o & contradictory Tudo o adulto Fembandona F'. F. F tema la feele Falei que ia pro batom e que eu não ia dançar Até eu ver o pente do AK Foi só usar o black lance e eu comecei a jogar Eu fui de 4, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fudo com o G voltado Eu fui de 4, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fudo com o G voltado Eu fui de 4, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fudo com o G voltado Não vai ligar tu, mimi no rabo, sentei no caralho Hoje tu fode com a tropa, a tropa Não vai ligar tu, mimi no rabo, sentei no caralho Hoje tu fode com a tropa, a tropa Eu fui de 4, joguei o rabo, sentei no caralho Eu fui de 4, joguei o rabo, sentei no caralho Falei que ia pro batom e que eu não ia dançar Até eu ver o pente do AK, foi só usar o Black Lancer e eu comecei a jogar Ela vai descer, ela vai no chão Eu fui de 4, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fudo com o G voltado Hoje eu fudo com o G voltado Tô vai de 4, bebê no rabo, cê tá no caralho Hoje tu fode com a tropa, com a tropa Tô vai de 4, bebê no rabo, cê tá no caralho Hoje tu fode com a tropa, com a tropa Eu fui de 4, joguei o rabo, sentei no caralho Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebolo na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o voo mexer Arrancou meu cabaço e me botou de 4, botando pra fuder Vem, rebolo na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o voo mexer Arrancou meu cabaço e me botou de 4, botando pra fuder Então vem, daquele jeito que o pai se amar Cê tá gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de gotada Aqui no palito se amarra, vem Vem, de saída, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer só azar e quim Vem, de saída, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer só azar e quim Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebolo na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o voo mexer Arrancou meu cabaço e me botou de 4, botando pra fuder Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebolo na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o voo mexer Arrancou meu cabaço e me botou de 4, botando pra fuder Então vem, daquele jeito que o pai se amarra Cê tá gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de gotada Aqui no palito se amarra, vem Vem, de saída, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer só azar e quim Vem, de saída, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer só azar e quim O patrão botou uma faixa na entrada do baí Bem-vindo aqui é o caminho da tua felicidade Isso é comunidade, é o melhor da cidade E quando o Pablo toca começa a sacanagem Embrasa, 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 embrasa Vai tomar pau do batô até o portão de casa Embrasa, 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 embrasa Vai tomando pau da Parma, vai tomar pau do batô Até o portão de casa Até o portão de casa Essa é a tropa da Parma, tá fudendo no talento Essa é a tropa da Parma, tá fudendo no talento Nota que no batô, que os amigos Que os amigos, que os amigos, que tá cadendo Vai tomar pau do batô Vai tomando pau da Parma Vai tomar pau do batô Até o portão de casa Até o portão de casa Ela vem pro batô Toda gostosa Se insinuando Pra sentar na piroca Piu aqui no batô Toda gostosa Se insinuando Pra sentar Vai pra sentar na piroca Vai pra sentar Pra sentar na piroca Vem! Vai ela vem toda gostosa O patrão botou uma faixa na entrada do pai Bem-vindo aqui é o caminho da tua felicidade Isso é comunidade É o melhor da cidade E quando o palo toca começa a sacanagem Embrasa, 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 embrasa Vai tomar pau do batô Até o portão de casa Embrasa, 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 embrasa Vai tomando pau da Parma Vai tomar pau do batô Vai tomando pau da Parma Vai tomar pau do batô 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 Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou cinco sete Trabalho pro chefe Eu no nosso baile é só gostosa Da embrasada No patô To se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado Que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda No patô Tô 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 Eu no baile do batô Énoar 2 Tô Tô Se desce, desce, desce cherequinha Sobe cherequinha, começo a fuder Vai com a cheirequinha, bota pra fuder Atraxota, demo pau Vai com a xereguinha, vai com a xereguinha Bota pra fuder Atraxota, demo pau Vou falando sem gracinha Vou tacar o tiro Nas viranhas da chacrinha Joga, joga essa xereca Joga, joga essa xereca Joga, joga essa xereca Joga essa xereca Atraxota, demo pau Atraxota, demo pau Meu piru, meu piru, meu piru Meu piru tá vindo aí 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 Noquiro tá vindo aí Noquiro tá vindo aí Noquiro tá vindo aí Não gosta, não gosta, não gosta Quando eu fico de quatro e furo porra tua piroca Noquiro, não gosta, não gosta Quando eu fico de quatro e furo porra tua piroca Novinha, novinha, desce de quatro Vem fazendo a sacanagem Novinha, desce de quatro Vem fazendo a sacanagem Foi no baile do batom Que a novinha ficou louca Eu botei no cu e saiu na boca De DJ Pablo Bagdad Foi o DJ Patata Que deixou a novinha louca Ele botou no cu e saiu na boca Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca, peruça no cu Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca, peruça no cu 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 Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca, peruça no cu Fumacu, 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 fumacu Ela poupou a piroca e perdeu a caixada Ai pironha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar com carinho Porque o touro gojo vai fazer com jeitinho Foi no baile do bator Que a novinha ficou louca Eu botei no cu e saiu na boca De DJ Pablo Bagdad Foi o DJ Patatá Que deixou a novinha louca Ele botou no cu e saiu na boca Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca, peruça no cu Eu fugi de casa, mamãe fica puta Corre pra favela em busca de aventura Vale vai rolar Vale vai rolar Do pira é tão gay e fuder Do pê,u bota na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai Fugir de casa, mamãe fica puta Corre pra favela em busca de aventura Vale vai rolar Vale vai rolar É no bari do fator, que tem prostituição Novinha viga de fato, vou botar no seu pão Vou te amostrar uma tretinha, lá de entrada o brinçolou Vou te amostrar uma tretinha, lá de entrada o brinçolou O PT vai, 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 o PT vai fudir Fuder, fuder, seu characão, o brinçol vai fudir Fuder, fuder, seu characão, o brinçol vai fudir Fuder, fuder, seu characão, o maçã vai fudir Fuder, fuder, seu characão, o brinçol vai fudir Fuder, fuder, seu characão, o brinçol vai fudir Fuder, fuder, seu characão, o PT vai fudir Fuder, fuder, seu characão, o brinçol vai fudir Fude, fude, seu xaregão O solo vai fuder Fude, fude, seu xaregão Marreco vai fuder Fude, fude, seu xaregão Abelado vai fuder Fude, fude, seu xaregão Fugir de casa, mamãe fica puta Corre pra favela em busca de aventura Vale pra rolar Vale pra rolar Pira, então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai Me fude de casa, mamãe fica puta Corre pra favela em busca de aventura Vale pra rolar Pira, então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai Ela é o bari do fator Que tem prostituição Novinha viga de fato Vou botar no seu torrão Vou te amostrar uma tretinha Lá de entrada o bensalão Vou te amostrar uma tretinha Lá de entrada o bensalão A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque Que hoje eu quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui Nós fica forte Então vem se envolver Tu vai, tu vai Senta lá pica Tu vai Senta lá pica Tu vai Senta lá pica Acredita baby Acredita baby Você dá vindo pro batom Só pro pablo de comer Acredita baby Você ainda vindo pro batom Pro patata vim te comer Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo pro patô Pro cabelo em vim te comer E nós foguetas Nove é de madruga na pista E nós foguetas Nove é de madruga na pista Vai 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 Menina com a pepeca de boneca Com uma cara de sapeque Eu quero fuder Vá Aqui tem maconha e tem droga Aqui Nós fica forte então vem se envolver Vá Menina com a pepeca de boneca Com uma cara de sapeque Eu quero fude Aqui tem maconha, tem draga aqui Nós fica forte, então vem se envolver Tu vai, tu vai, cê tá lá, pica, tu vai Cê tá lá, pica, tu vai Acredita, bebê, acredita, bebê Você tá vindo pro bator, só pro Pablo te comer Acredita, bebê, acredita, bebê Você tá vindo pro bator, pro Patata vir te comer Acredita, bebê, acredita, bebê Você tá vindo pro bator, pro cabelo em 20 cubinhos E nós foguetas, nós vinha de madruga na pista E nós foguetas, nós vinha de madruga na pista Já que tu gosta de afrontar, então é pra valer Já que tu gosta de afrontar, então é pra valer Senta, 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 senta Senta seduzindo, pro macho dela ver Senta, senta seduzindo, pro macho dela ver Senta, senta seduzindo, pro macho dela ver Senta, 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 senta Senta, senta seduzindo, pro macho dela ver Tu quer putaria, né? Tu gosta de guerra Fica de quatro, olha pra trás Fica de quatro, olha pra trás Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Cê tá senta seduzindo, cê tá seduzindo Pro macho dela ver Senta devagando, senta devagando, senta devagando Se apaixone, quando tu sentou, quando tu sentou É bola pro macho dela 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 Em cima da vara e rolou Já que tu gosta de afrontar, então é pra valer Já que tu gosta de afrontar, então é pra valer Senta, 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 senta seduzindo Pro macho dela ver Tu quer putaria né? Tu gosta de guerra Fica de 4, olha pra trás É bola pro macho dela Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só repente e rala a vozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só repente e rala a vozão Me apaixone quando eu tô sentando Em cima da vara e rolou Hoje tem um copo com barinha e ela entra no clima Seu cachereca no chão, tu viu com ela só de rinha Seu cachereca no chão Eu tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não sei o papo de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só repente e rala, mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só repente e rala, mozão Me apaixone quando eu tô sentando Segui sumada a vara e eu louco 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 Eu tenho um copo com barinha e ela entra no clima Seu cachereca no chão Tu viu com ela só de rinha Seu cachereca no chão Tu viu com ela só de rinha Seu cachereca no chão Seu cachereca no chão Seu cachereca no chão Seu cachereca no chão É a boca do batom Tenta que não larga o aço O PT Bota, bota pra fuder Arruma uma pintada E bota os cana pra correr Tu vai ser demagrada O Lulú Lícia não sobe aqui no morro O Lulú Lícia não sobe aqui no morro O Lulú Lícia não sobe aqui no morro O AR do PT O AR do PT O AR do PT Tá aqui no A.30 Ele trava e destrava, ele vira e atira O AR do PT 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 É a tropa da fama sim Vários morrer com o pentão de cem Bate de frente pra tu ver que é o trem Pois vê se escuta bem Nós vai tomar mineira e a coroa também É a tropa da fama sim É por mim alemão tu não vem Bate de frente pra tu ver que é o trem Pois vê se escuta bem Nós vai tomar mineira e a coroa também O AR do PT O AR do PT O AR do PT É uma noite aqui na Pabalib Cuja só na pista É toque de operamão não pode vacilar A toque de 40 tá no bote dos amigos Mochila tá de pente sem tentar barrar o balinho Se guia os cana ou os alemão Só tem cria, não tem ninguém de foar No batu Vai estourar nas costas de você, em cima de você No batu Baguia tua quantidade, não quer sinal, as notas podem ser no ato No batu Só tem cria, cria, cria Pro, 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 pra da pala não contando lição Não vai os brindados, não tem um bondinho de som Mas tá de antiaéreo, a gente é inventou No batu Vai sério isso mesmo, o que é tentar comigo? Assim a jota doida, cura tá com os amigos Faz o menos esperar E aí, aí, irmão, são galos, amigo, vai terminar No batu Vai sério isso mesmo, o que é tentar comigo? Assim a jota doida, cura tá com os amigos Faz o menos esperar Um de longe de PL É a tropa da farmacê, o cara bateu com o cantão de cã Bate de frente pra tu ver que é o trem, o beijo escuta bem Não vai tomar mineira, a coroa também É a tropa da farmacê, se é por mim alemão tu não vem Bate de frente pra tu ver que é o trem, o beijo escuta bem Não vai tomar mineira, a coroa também É uma noite aqui na palma e o bico já tô na pista É toque de operador, não pode vacilar A gota de cara tá no bote dos amigos O de lançar de frente se tentar bailar o balinho Segui é buscana, vou usar de mão Só tem cria, não tem ninguém de foar Vai estourar nas costas de você, em cima de você Bate de frente pra tu ver que é o trem Bate de frente pra tu ver que é o trem E as novinha vai Vai, 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 vai Vai sentando Vai flexionando Vai flexionando a chata No baile do batoto No baile do batoto O tatata adora DJ Pablo adora O cabelinho adora Então vai flexionando 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 a chata Por cima da minha pico vai jogando a chata Plus Algo Desce 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 Desce, desce Conhece o piano curtado? Ah não, não conhece não? Pergunta pra tal trigo que ela conhece, ó pirado E a novinha vai Vai, 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 vai Vai Santano, vai Santano, vai Santano, vai Santano, vai Santano Vai Santano, vai Santano, vai Santano Vai Santano, vai Santano, vai Santano Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai flexionando, vai flexionando, vai flexionando, vai flexionando a chata No baile do batoto, no baile do batoto O patata adora, DJ Pablo adora, o cabelinho adora Então vai flexionando, 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 flexionando a chata Por cima da minha picô vai jogando a chata